Hoje eu estou com uma missão difícil, hein? Tentar resumir pra vocês três dicas de como profissionalizar a sua gestão. Três! Olha, vou te falar que pra profissionalizar uma gestão, precisa de muitas dicas. Mas vou te trazer três dicas primordiais, combinado? Então já aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo se você gosta dos conteúdos de gestão aqui na ValTV, tá bom? Então, primeira dica tem a ver com comportamento. Todo gestor precisa, não é uma opção, você precisa ser organizado, tá? Eu conheço gestores que acabam misturando muito as coisas, tem um comportamento pessoal dentro do trabalho e não pode ser assim, tá? Na sua gestão, nos seus números do estúdio, você precisa sim trazer uma organização pra você começar a enxergar esses números, enxergar as suas receitas, enxergar os seus custos, começar a enxergar o seu lucro efetivo. É um primeiro passo pra dizer que realmente você faz gestão dentro do seu estúdio de pilates. Segunda dica ainda tem a ver com comportamento, mas já vai começar sim a lidar com números. Separe a sua vida pessoal da sua vida profissional, da vida financeira do seu estúdio. Eu sei que tem instrutores de pilates, principalmente da fisioterapia, que não precisam ter um CNPJ, que não almejam ter uma equipe gigantesca. Às vezes, abrem um estúdio pra atuar sozinhos. E aí, acaba lidando com o dinheiro do estúdio como se fosse seu. Isso é um caminho que depois que você começa a se perder, fica difícil de sair, tá? Então, já comece certo. Separa a planilha financeira do seu estúdio e tenha a sua planilha financeira pessoal. Você vai ter um prolabore, você vai ter um lucro efetivo como investidor. E isso sim vai pra sua conta pessoal. Então, enxergar essa diferença é importantíssimo pra você almejar esse crescimento do teu espaço. Combinado? E a terceira dica pra profissionalizar realmente a gestão dentro do seu estúdio é armazenar todos os dados dos seus clientes. Não adianta eu fazer adesão de um sistema de gestão, eu alinhar uma planilha financeira e eu não alimentar. Então, não adianta você ter todas as ferramentas pra caminhar na gestão e colocar só as receitas, por exemplo. Você precisa alimentar com todos os dados. Então, se você almeja o crescimento da tua cartela de clientes, você precisa deixar tudo armazenado, tá? Nome, todos os dados, telefone, e-mail. Esses clientes, você vai fazer um trabalho de retenção, mas talvez você pode perder alguns. Com o tempo, você pode trabalhar um resgate, entende? Então, ter todos os dados acaba sendo primordial dentro da sua gestão. E pra você que tá gostando desse tema, eu tenho uma dica extra pra você que acompanha o meu vídeo até aqui. Gestão organizacional também é gestão. Então, não adianta você se preocupar só com os números e não se preocupar com o dia a dia do teu estúdio. Eu coloquei essa nomenclatura de organizacional porque é especificamente isso. Vou me preocupar com a manutenção dos aparelhos, com a limpeza do meu espaço, com a vida do meu aluno, anamnese, avaliação física, ficha de evolução. Tudo isso tem a ver com organização, tudo isso tem a ver com coordenação. Quem sabe o seu estúdio cresça a ponto de você contratar um coordenador, tá? Então, a gestão organizacional também faz parte de um processo de profissionalização dessa gestão no seu estúdio, tá? E aí, vamos começar então a profissionalizar essa gestão. Se você gostou do tema, quer mais sugestões, manda aqui nos comentários. Eu quero te ajudar, tá bom? Lembrando que na descrição tem o link do meu curso completo pra você que quer realmente aprofundar sobre esse tema. Eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho